Depois de quase duas semanas de acompanhamento diário, a Mina 18, localizada em um trecho da Lagoa Mundaúno Mutange, colapsou. A movimentação atípica da água foi registrada por câmeras de segurança. E momentos depois, as imagens que mostram o momento do rompimento começaram a circular nas redes sociais. Eu fiz uma reportagem mostrando o passo a passo do colapso, inclusive com imagens de drone exclusivas, feitas logo depois do rompimento. Acompanhe. O rompimento da Mina 18 aconteceu a 1h15 da tarde. Esta câmera de monitoramento da Defesa Civil registrou o momento exato do colapso, que é visto através da movimentação da água da Lagoa Mundaú. O rastro do rompimento se espalha a cada minuto. Com o drone, é possível ver o cenário mais amplo, com o avanço da água por vários metros em direção ao terreno utilizado pela Braskem para o preenchimento das minas, que eram usadas para extração de salgema. Após o afundamento, parte deste terreno ficou submerso. No comparativo das imagens dos dias anteriores, fica evidente o impacto na região. Na Lagoa, também é possível observar uma espécie de mancha, que foi formada após o colapso, que ficou concentrado apenas nesta região do bairro do Mutange.